A vida começou no mar, onde se desenvolveram os primeiros organismos vivos do planeta há mais de 3 bilhões de anos. No Oceano Índico, há um paraíso selvagem que resistiu à passagem dos tempos, com extensas dunas de areia fina, que basta vermos para sentirmos o quanto somos recentes neste mundo. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto fica ao longo da costa de Vilanculo e em Açoro, na província de Namban. Com cinco ilhas paradisíacas, une paisagens marinhas e terrestres com diversas atividades a fazer, especialmente para quem gosta de conhecer culturas diferentes. Um dos nossos orgulhos é a comunidade de dugongos que protegemos nas nossas águas, sendo neste momento o último refúgio da espécie na costa oriental de África. Mas não são apenas os dugongos que protegemos. Os recifes de coral são a casa de uma enorme diversidade de espécies marinhas. Nós gostamos de partilhar o que é nosso e o mais certo é não deixarmos ninguém despedir-se sem levar para casa uma recordação da nossa terra. Esta diversidade de experiências não se encontra num lugar sem história. Pelas nossas caminhadas, somos levados a conhecer vestígios de tempos passados que nos fazem sentir que chegamos a um lugar antigo. Bem-vindos à nossa casa, Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto.